Professor, além do vídeo, existem outros recursos que podemos adicionar e disponibilizar para os alunos. Por exemplo, um arquivo de áudio. Se o professor desejar adicionar mais de um arquivo ao mesmo conteúdo, nós não poderemos fazer isso apenas por este caminho que acabamos de ver. Para poder adicionar mais de um conteúdo, por exemplo, um vídeo, um áudio, uma imagem ou um outro arquivo de seu interesse, nós teremos que utilizar a ferramenta Importar Conteúdo. Vamos ver como funciona? Aqui na área Todo Conteúdo, então no menu lateral, vindo no terceiro ícone, aparecerá um botão chamado Importar Conteúdo. Clique nele. Clique OK para importar este conteúdo. E observe que, automaticamente, uma janela abrirá para que você carregue o pacote de conteúdos. Professor, é importante observar que, para importar um conteúdo, todas as atividades, todos os arquivos, seja de vídeo, áudio, um documento de texto, uma imagem, todos esses formatos, deverão estar em uma única pasta, e essa pasta deverá estar compactada. O roteador C3, este ambiente, ele vai aceitar apenas duas extensões, ponto zip, e uma outra extensão específica, que é a extensão ponto C3Z. A mais comum é a ponto zip, e é ela que eu vou utilizar nesse momento para importar o conteúdo sobre obesidade infantil. Vamos lá! Selecionando a pasta compactada, ponto zip, vou clicar em Abrir. Ficheiro detectado, pretende extraí-lo depois de importar, clique em Sim. Pronto! Apesar de aparecer aquelas duas mensagens em vermelho, o arquivo, ele foi adicionado. Nós iremos colocar aqui um título, um nome para essa atividade. Podemos adicionar uma descrição, se necessário, e também podemos colocar uma miniatura, uma imagem que faça referência à atividade. Para finalizar, clique em Gravar. Você tem certeza? Clique em Sim e aguarde. Pronto! Pronto! O pacote de conteúdo foi adicionado. Pronto! Aqui estão as atividades extras colocadas pela ferramenta Importar Conteúdo. Vamos verificar no netbook do aluno como que essas informações aparecerão. No netbook do aluno, vamos atualizar o conteúdo público. As atividades adicionadas estão agora neste espaço. Clicando sobre ela, uma nova aba abrirá e o aluno poderá acessar os conteúdos desta pasta. Aqui nós temos um arquivo de áudio MP3, nós temos um arquivo de texto, nós temos duas imagens e, por fim, um vídeo. Professor, dessa forma, o professor poderá escolher se vai querer adicionar um conteúdo de cada vez ou, se quiser, adicionar vários conteúdos ao mesmo tempo. No próximo vídeo, nós exploraremos como você poderá criar uma lição e como que o aluno poderá acessar essa lição pelo roteador C3. Até lá!